Música Na sessão plenária desta quarta-feira, o deputado estadual Evaldo Gomes, do PTC, solicitou à Prefeitura de Terezina benefícios para o bairro Novo Bela Vista 3, entre eles a pavimentação asfáltica e retorno das linhas de ônibus. Um requerimento solicitado pela comunidade daquela região, aquelas ruas estão em situação precária. Há muito tempo a Prefeitura fez a promessa de pavimentar e até então, no momento, nada. E principalmente no momento de inverno. No inverno, lá fica alagado. É a necessidade não só da pavimentação para impedir o alagamento do período chuvoso, mas também para dar a oportunidade de garantir que os ônibus não possam estar quebrando naquela localidade. O deputado Júlio Arco Verde, do PP, solicitou por meio de requerimento à Defesa Civil e à GESPISA, ações no sentido de resolver o problema de falta d'água no município de Cristalândia. Cristalândia é um problema muito crítico em relação à falta d'água. A GESPISA furou alguns poços, não deu uma grande vazão e a qualidade da água também não é muito boa. Então estamos pedindo uma agilidade à Secretaria de Defesa Civil para que possa encaminhar carros-pipas e possa construir e fazer limpeza de barreiras na cidade de Cristalândia. Em votação, foi aprovada por unanimidade no plenário a adesão do professor Marcelo Rodrigues como mais novo membro do Conselho Estadual de Educação. A gente tem uma expectativa muito boa para a gente ir para o Conselho representar as escolas particulares, mas a gente vai para o Conselho não defender os interesses das escolas particulares, das escolas como um todo. E na tribuna, o deputado estadual Luciano Nunes, do PSDB, comentou sobre as reivindicações de professores e servidores da Universidade Estadual do Piauí, que devem ser discutidas durante reunião na Comissão de Administração Pública. A UESP passa por um momento muito difícil e tem várias demandas, desde a sua infraestrutura, carência de investimentos para o melhor funcionamento dos campos. Essa é uma demanda não só aqui de Teresina, mas do interior do estado. Tivemos manifestações em Picos, em Ueiras, aqui na nossa capital também. Existem demandas dos servidores administrativos, que reclamam aqui por progressões e promoções previstas na sua lei. Também dos professores, com titulação, mestres e doutores, que já tiveram reconhecidos isso, mas precisa da implantação nos seus contra-cheques. E também dos atrasos de pagamento de bolsistas, pessoas que têm vulnerabilidade social, que precisam até para a sua subsistência e estão com esse pagamento atrasado há três meses. Então nós estamos aqui colocando a Assembleia, a Comissão de Administração Pública, para uma reunião, para intermediar esse conflito e buscar do governo do estado uma sinalização para que nós possamos avançar e restabelecer a normalidade nessa instituição que presta relevantes serviços à comunidade piauiense.